Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filó, do ser da terra, a coisa tá preta, filó. Ah, que silas, filó. Ah, que silas, está preta, filó. Tá feia a coisa aí? Ai, filó, do ser da terra, não tá dando nem pra pôr aquela roupinha de alcinha e mostrar, dar uma erguidinha assim perto do namorado, não tá dando. A gente vai dar um jeito hoje, essa coisa preta vai ficar branca e nós vamos dar um jeito. Já enche de like, de joinha o vídeo, já deixa o coraçãozinho, já se inscreva no canal, já ative o sininho. Olha que até rimou, porque se você não estiver inscrito e com o sininho ativado, o YouTube não te manda os meus vídeos todos os dias. E olha que coisas de filó, tem mudado a vida de milhões de pessoas e pode mudar a sua também. Com receitinhas super baratinhas e dicas da época da vovó, visse? Oh my God! Você vai precisar aí de ingredientes que eu aposto que você tem em casa. Você pega uma vasilhinha que você tem aí na sua casa, nós vamos usar, olha só, o leite de rosas. Esse daqui é da época de sua vovó, de sua tia, de sua mãe, de sua bisavó. O leite de rosas é maravilhoso e tem o poder de clarear a sua pele profundamente. Então você vai pôr aí no seu recipiente de vidro uma colher de sopa do leite de rosas. Deixa eu pôr aqui. Uma colher de sopa do leite de rosas, certo? Uma colher de sopa. O meu tá meio ralinho, acho que eu não mexi ele bem não. Pera aí, gente. Pera aí, vamos agitar o negócio aqui. Isso, acho que eu vou devolver esse daqui e vou pôr de novo, né? Porque eu não tinha agitado o trem. Que leite de rosa é esse que tá transparente desse jeito? Eu sempre esqueço de agitar. Então vamos lá, uma colher de sopa de leite de rosa. Ah, agora tá com cor de leite de rosa. Olha lá, olha aí. Uma colher de sopa de leite de rosa. Você vai precisar de uma colher de café do bicarbonato de sódio, que vai acelerar aí esse processo de clareamento na sua pele. Fazendo também uma desintoxicação no local e uma limpeza profunda. Aqui uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Nós vamos também usar uma colher de sopa da Maisena. Isso mesmo, amido de milho. Não importa a marca, a marca que você tiver aí em casa, certo? Uma colher de sopa, não. Uma colher de café de amido de milho. Olha só. Então vamos colocar aqui, né? A Maiseninha. Nós vamos usar também uma colher de sopa desse óleo vegetal poderoso. Que é o óleo de coco extra virgem. Olha só. Pode ser, Filó, o azeite extra virgem? Pode também. Que também é um óleo vegetal aí maravilhoso. Olha só. Vou colocar aqui a colher de sopa do óleo de coco. E agora nós vamos misturar todos esses ingredientes. Vai virar uma papinha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Filó, Dosser. Já enche de like. Já corre lá no seu grupo lá do WhatsApp. Já compartilha. Porque é tão bom a gente ajudar o próximo, não é verdade? Não se esqueça também de compartilhar na sua página no Facebook. É isso mesmo. No seu Facebook. Porque a gente, através do Facebook, pode ajudar muita gente. Olha só. Aqui, ó. Misturou. Aí, o que que você vai fazer? Você vai passar essa mistura. Olha aqui como está a minha. Hã? Tá clarinha? Tá dando pra ver aí direitinho? Olha como a minha axilas é clarinha. A receita é super fácil de fazer. Você vai pegar aí do seu jeitinho em casa, com a mão mesmo. E você vai passar assim nas suas axilas, ó. Fazendo movimentos circulares, certo? Passe aí. Deixe agir por de 30 a 40 minutos. Vá fazer seu trabalho e seu serviço em casa. Olha só. E deixe agindo, certo? Depois você vai lavar. E eu gosto de fazer sempre receita de clareamento à noite, que é maravilhoso. Porque quando você for dormir, você pode passar ou o Bepantol pra dormir, ou uma pomadinha de assadura, de prevenção e tratamento de assadura que você tem em casa. Pode ser a hipoglose, com amêndoas ou sem amêndoas, a dermodex. Como se diz, a pomadinha mais baratinha que você tem aí. Você passa e dorme. Essa receita é pra clarear a sua virilha, pescoço, cotovelos. Você pode clarear qualquer parte do seu corpo. Não é só axilas. Você pode fazer aí vários dias seguidos até você obter o resultado que você tanto deseja. Filó, doceiro! Nunca mais eu saio com a minha axilas preta, filó. O que eu tenho passado é vergonha, filó. Calma, amiga. Não fica triste, amigo, também, não. Não fica triste porque aqui, coisas de filó, ajuda você a resolver o seu problema e com receitas e dicas baratinhas, com produtos que você tem em casa. Filó, doceiro! E aí, enche de like. Corre no meu Instagram, que está Coisas de Filó Oficial. Todo mundo pergunta do meu Instagram, Coisas de Filó Oficial. Corre lá agora. A minha página no Facebook está bombando Coisas de Filó. Coisas de Filó, quem me acompanha lá também gosta demais da conta. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, porque é sempre bom a gente ajudar o próximo, não é verdade? Like, like, like. Se inscreva, ative o sininho. Não se esqueça de dizer aqui de que lugar você está me assistindo, cidade, país ou estado, que é muito importante eu saber para te conhecer melhor. Não se esqueça também de que esses vídeos são feitos com muito carinho e amor para vocês. Então, bora compartilhar e fazer Coisas de Filó, uma das famílias mais, não é, não é, uma das maiores, né, do YouTube, do Facebook e do Instagram. Eu amo vocês demais da conta, o cheiro bem gostoso. Bye! Bye!